O Núcleo das Academias da Associação Empresarial de Pato Branco promoveu um curso sobre biomecânica que estuda o movimento humano para buscar o maior rendimento possível nas atividades físicas visando o bem-estar e saúde das pessoas. O coordenador do Núcleo das Academias, Marcelo Guérios, disse que o aperfeiçoamento das técnicas assegura a maior qualidade e segurança para os praticantes de atividades físicas que buscam as academias da cidade. Esse treinamento é de suma importância porque cada vez mais nós temos que se aprimorar nos nossos conhecimentos para poder dar maior condição de treinamento para os nossos alunos e nossos professores para poder ministrar um treinamento mais eficaz com a relação com nossos alunos e futuros alunos. O curso foi ministrado pelo professor André Albuquerque, levando aos participantes as técnicas de biomecânica que podem ser aplicadas no dia a dia das atividades físicas. Para o profissional de educação física, a biomecânica é fundamental porque quando você está orientando um exercício é necessário compreender sobre as forças aplicadas, sobre as articulações e quando você domina a biomecânica, hoje em dia o profissional que domina a biomecânica, o profissional de educação física, personal trainer, dono de algum espaço, de um estúdio, de uma academia, ele tem muito mais sucesso na orientação, tem mais autoridade, mais credibilidade na orientação, muito mais segurança para o aluno.